Pelo batom, não beijou ainda? Não, de jeito nenhum. Você prefere R$50,00 ou um beijo misterioso? Ela pirou na dó de rama, morde aquele corpio até de manhã. Salve, minha rapaziadinha do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Presente hoje em Moeda, vigésimo primeiro rodeio da cidade de Moeda, realização da prefeitura. E o nosso prefeitão, desce o Lapa, desce a Lapa, lá ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque vai começar mais um bailão. Tem um mano ali já me olhando, chega aí. Fala seu nome, você tá bom? Talis. Faz o que aqui em Moeda? Ah, dando uma volta aí, né? Dando só uma volta? Não, é, vim aqui pra conhecer mais também. Você é de onde? Sou lá de BH. BH é quem? BH é nóis. Você sabe que você tem que vir aqui, você tem que pegar alguém, né? É, ué. Aquela ali que tá, vem cá, chega aqui, chega aqui. É aquela que tá brilhosa ali, quem é? Ah, eu não conheço não. Brilhosa, vem cá, vem cá. Tudo bem? Filma o look da brilhosa, filma o look da brilhosa. Veio hoje por purinada, né? Fala seu nome. Diceula. Pera aí, só um pouquinho. Como é que é seu nome? Diceula. Não, pera aí. Não é qual remédio que você toma, não. Seu nome. Fala com ele que você tá liberado. Fala, tá liberado. Não, tá liberada não. Ele tá liberado? Ah, você tá liberado. Obrigado, viu? Vem cá, chega aí, chega aí. Você tá bom? Bom. Fala seu nome aí. Nicolas. Conhece essa moça aqui? Conheço não. O que você acha dela? Nota 10, mano. Ela tem chance com você, sim ou não? Não, quer agarrar, calar, ó. Você quer pegar ela? Fica ali, ó. Faz assim, ó. Vem cá. Ah, Sandrinho. Fala com essa aqui, você tá liberado. Tá liberado. Rala, fala, rala. Rala. Tudo bem? Tudo, Jair. Qual que é seu nome? Diana. Conhece esse rapaz? Conheço. Sabe quanto tem de grana nessa bolsa? Nada. Exatamente, né? Quanto tem de grana aí? É uns 600, mais ou menos. Você tá falando sério? Sério. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só no Pix. Segura a mão dessa moça. Olhe nos olhos dela e passe uma cantada, vai. Seu pai é médico? Não. Ué, que isso aí? Ele fez uma bela obra de arte de você aí. Igual uma cirurgia. É diferente, exótico, né? Diferenciado. Chegou a vez dele, né? É claro, você tá doido. Cheio delas e deles aí, eu não sei qual é a sua preferência, né? Mas e aí? Namoro, cara. Mas cadê sua mulher? Tava com as amigas dela andando aí. Tô procurando outros caras no caso. Você é doido jamais. Sua mulher tá lá longe, assim, apareceu um trenzinho aqui do nada. Não, não. Não, pera aí. Chega aqui. Calma, calma. Você tá comigo ou não? Não tô com você, mas não. Então calma. Ih, calma. Mulher tá longe. Lá atrás do palco, outra parada, nem tá te vendo, certo? Certo. Aí do nada apareceu aquela morena, aquele trenzinho maneiro. Você vai dar uma olhada, não vai? Não. Agatha, eu te amo, cara. É com isso que eu quero viver pelo resto da minha vida. Camisolão, né? É claro. Eu sou camisolão. Eu sou camisolão com ela mesmo. Vamos começar já trazendo um conteúdo diferenciado aí? Vamos, vamos. Fala seu nome aí. Meu nome é Ana. Mora aqui mesmo? Mora aqui em Moeda. Moedinha. Moedinha. Quem mora em Moeda é? Moedense. Não, você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É Moedense. Moedense? Moedense. Ruim isso, né? É péssimo, né? Vamos falar com o prefeito pra trocar isso aí? Falar com o Décio. Fala, Décio. Vamos mudar esse negócio. Quem mora em Moeda agora, a partir de hoje, é Moedinha. Pronto. Moedinha. Moedinha, né? Moedinha. O que você faz aqui em Moeda que diferencia você daquelas meninas que ficam rindo à toa ali? Nada. Faz nada? Estuda, trabalha? Não, eu estudo e trabalhava até uma semana atrás. Você mandava embora? Eu trabalhava em restaurante. Trabalhava qual horário? Depois da escola. De onze e meia a cinco. De onze e meia a cinco. Tá ruim? Tá péssimo. O que é o que, então? Vamos fazer o seu. O valor tava ruim. Qual que era o valor? Eu preciso de dinheiro. Não posso falar. Você saiu mesmo, fala aí. Quanto você ganhava lá? Eu ganhava trinta reais por dia. Trinta reais por dia? Exatamente. É o nome do restaurante, fala. Não posso falar. Já comia de quê? De justa causa? Já foi mandado embora? Não, é porque o restaurante é da minha tia. Você me... Ô, tia. Como é o nome da sua tia? Não posso falar. Não, o nome da sua tia pode. Edith. Edith, trinta reais por dia é um prato de comida. Vamos dar um jeito de dar essa menina um salário melhor? Isso pra mim é trabalho escravo. Que isso, tia? É nem gosto de mim direito? Ué? Agora eu vou falar denguinho, né? Denguinho. Denguinho de moeda. De moeda. Vou começar explicando por que esse apelido aí, né? Ah, por causa do meu pai, né, velho? Jogava bola no campinho, na pé de casa. Aí começou o apelido. Meu pai tem apelido de dengo também. Aí ficou denguinho. Sabe que o apelido do seu pai era dengo ou não? Não, não sei. Tem o negócio de que alguém fazia uns denguinho nele, não? Ah, não sei. Você não tem isso, não. Tem ninguém fazendo um denguinho aí, não. Ah, ele? Não, não sei. Tô fora. Não, peraí, chega pra cá. Pode ser uma mulher, ué. Depende, né? Não, depende de quê? Tem mulher que tá com fiterra no cara, né? Não, peraí, isso aí é você que tá falando. Agora já fiquei curioso, já fez essas paradas? Sai fora. O que que cê falou? Na foto. Não, aqui ó, primeiro nós estamos gravando. Claro. Vai que vai ser chamada pro Big Brother amanhã. Ah, toda hora. Você vai mesmo? Lógico. Quem seria você lá no Big Brother? A barraqueira. Tem um homem na sua vida? Tem. E aí se você vê ele conversando, pegando no pescoço de outra mulher, você chega fazendo o quê? É lógico que eu vou caçar um barraco. Sério? Sério. Esse homem vale a pena? Mais ou menos. É disso que eu tô falando. Qual que é o nome dele? Fernando. Olha pra aquela gente e fala, Fernando, eu te amo. Fernando. Gente, ama ou não ama o Fernando? Eu tô, não sei o que que tá acontecendo. Fernando, eu te amo. Por que você demorou a falar que ama o Fernando? Não, repete comigo. Amor. Amor. Estou aqui na revoada. Estou aqui na revoada. Vários homens andam em cima de mim. Vários homens andam em cima de mim. Mas eu não vou pegar ninguém. Mas eu não vou pegar ninguém. É isso? É isso. Ô, irmão. Melhor rodeio do mundo. Rodeio de moeda. Melhor atração. Todo mundo veio curtir o rodeio de moeda. Quem não veio, tá perdendo. Ponta Torano, demorou? Não, peraí, peraí, peraí. Isso aí, vamos de novidade agora. Porque quem não veio, está perdendo. A gente já sabe, né? Fala seu nome aí. Gustavo Alves, aqui, eu já fui no rodeio de Belo Vale, Bonfim com o Silândia. Até agora o melhor rodeio da região foi o rodeio de moeda. Olha que nem começou. Você votou no prefeito aí? Votei, agarrado com ele, pô. Tem que votar nele, né? Tamo junto no prefeito aí. E você, votou em quem? Eu não sou de Belo Vale, sou de Bonfim, mas eu tô... O prefeito de Belo Vale, de moeda, tá feito um trabalho maravilhoso. Parabéns à organização. Me abraçando, não entendi, hein? Ah, sou, é uma desamizade, tá ligado? Não, abraçando de amizade? Ô, filho, aqui é a Gemai, tá ligado? Mas você tá me agarrando, olha aqui. Entendi, não. Oi, o que é isso? É a pegada do Wolverine. Fogada, pegada do Wolverine. Por que você não vai arrumar uma mulher para você pegar o Wolverine? Mano, é a Gemai, carreira. Não, mas você vai ficar me agarrando assim? O que é isso? Ah, não, você é muito desamizade, tá ligado? Não, tá, beleza, amizade, mas te despedir. É porque eu sou o BV, zoado, não tô aguentando mais, mano. Você quer perder o BV? Você quer que tipo de homem que você gosta, fala? Não, de mulher. É mulher ou homem? Mulher, oi. Aquela que passou aqui agora? Ela é muito grande. Que tipo de mulher que você gosta, jogador? Vou falar não, porque, tá ligado. Não entendi, pois nada. Vai mandar um abraço pra alguém aí? Mas que pegação que é essa aqui em mim? Não tô entendendo. Eu não tô entendendo, por que eu fico me abraçando? Qual é seu nome? Meu nome é João Rocha. João Rocha? Dá um beijo nesse cara pra ele ficar de bom. Não, eu não gosto de homem. Então calma. A única coisa que eu gosto de homem é troca de tiro, tá ligado? Só isso. Eu racho os bicos de você, mano. Você é um cara gente filha pra caralho. Muito obrigado. Seu trabalho merece ser conhecido. Muito obrigado. O melhor jornalismo do Brasil. O melhor jornalismo do Brasil se chama JB Entretenimento. Eu sou igual o Ciclopes, velho. Bom, do nada ela resolveu dar uma chance em ouvir o que o homem tem a dizer. Exatamente, quero ouvir o papo dele. Mulher é difícil, hein? Fala seu nome aí. Fala seu nome aí. Meu nome é Jefferson. Chega mais perto aqui. Calma, calma. Você tá muito assanhado. Essa mulher já deu uns 50 cortes aqui. Já deu uns 50 cortes. Falou que não quer ninguém, mas ela está disposta a ouvir o que você tem a dizer. Segura na mão dela aí. Qual que é seu nome? Cecília. Cecília, você acredita em amor à primeira vista? Não. Eu posso passar aqui mais uma vez? Pode. Aí, ó. Vai ou não vai? Ué, é isso? Tá bom? Tá bom não? Ué, tá ruim. Tá bom pra você? Pra mim tá bom. Eu beijaria ele. Então deixa eu ver. Porque a cantada foi em você, ué. Ah, eu já não tenho argumento, né? Segura na mão dele. Agora ela gostou da cantada. Agora ela é cantada. Não, ela não tem. Pelo batom não beijou ainda. Não, de jeito nenhum. Você prefere 50 reais ou um beijo misterioso? Vai saber que beijo misterioso. 50 reais ou um beijo misterioso? 50 reais, não. Vou perguntar de novo. 50 reais ou um beijo misterioso? Um beijo misterioso, mas que beijo misterioso. Vou perguntar, vim aqui pertinho de mim. Um beijo misterioso. Você prefere 50 reais ou um beijo misterioso? Um beijo misterioso. O quê? Um beijo misterioso. Você mudou de ideia por quê? Não, ué. Você mudou de ideia do nada? Você influenciando. É, vem cá, peraí, vem cá. Eu perguntei pra ela. Você quer 50 reais ou um beijo misterioso? Repete comigo, Tamara Tamara Feche os olhos Você vai ter um mistério agora Não é um beijo misterioso? Com certeza Você, prefere 50 reais ou um beijo misterioso? Um beijo misterioso Vou perguntar de novo, 50 reais ou um beijo misterioso? Um beijo misterioso Você prefere 50 reais? Não, 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 não E você, vai 50 ou um beijo misterioso? Um beijo misterioso Agora o primeiro casal da noite Isso aí, nós estamos juntos há muito tempo Há muito tempo? Quanto tempo? Dois anos Dois anos, peraí, calma, calma, segura o seu B.O. Quanto tempo juntos? A gente tem uma filha de dois anos, é quatro anos, cinco quase já É disso que eu estou falando, mas eu entendo, eu entendo ele Ele está com você há dois anos, você está há quatro com ele, não é isso? Exatamente As mulheres emocionam rápido demais, né? Fazer o que, né? Há quatro anos atrás, você estava lá dando uns beijinhos só e tal E ela achou que já estava namorando A gente conta do tempo que ela ficou prenha E eu estou achando que ela está grávida Eu vou fazer até uma conversa aqui, ó De novo? Está no rodeio Ô, Raia, não importa se você está prenha O importante é que nós vamos fazer amor e pegar fogo igual fogão de lenha É desgrama, é isso, né? Está grávida ou não? Não, está doido Foi há um ano Quando ela disse há dois anos atrás que não estava E do nada apareceu um bebê Aí apareceu Realmente, eu falei que eu não estava, mas eu estava Você já falou que não estava grávida? Aí Não, agora não A primeira era, mas agora eu já sei Agora eu já sei que não É melhor resolver isso depois Boa noite